Pois é, esse estudo que foi publicado na Lancet recebeu muitas críticas por vício de origem na amostragem e tudo mais e o fato de ter sido aplicado o remédio em estágios mais avançados dos sintomas enquanto que os grandes defensores da hidroxicloroquina alegam que ela tem que ser usada no segundo ao quinto dia de sintoma ou seja, é um uso quase ambulatorial é um remédio que tem 70 anos de uso profilático, preventivo para a região de malária a reportagem da Rede Globo há alguns anos atrás na Zika dizia que a mulher grávida podia tomar o governo brasileiro está completamente certo em ignorar a OMS nesse aspecto e em tantos outros a OMS merece duras críticas, recebeu uma carta do presidente americano Donald Trump que merecia mais atenção da imprensa porque é uma carta muito dura apontando fatos que levam a crer que a entidade virou um puxadinho da ditadura chinesa o próprio Tedros Adhanom é acusado de políticas de escamotear epidemias no seu país de origem na África, na Etiópia e a OMS dizia há pouco tempo atrás que não era preciso sequer usar máscaras demorou a dizer que era uma pandemia e essa semana está uma vez mais elogiando a transparência do regime chinês em relação a esse vírus tudo isso leva a crer que não dá para confiar na OMS A OMS para mim é uma referência, tudo que ela decide eu penso o contrário e geralmente acerta A OMS, como lembrou o Rodrigo, ela ajudou a China a esconder a epidemia depois cumprimentou a China pelo modo, pelo tratamento dispensado à epidemia e aí esse vírus nasceu, cresceu na China e foi exportado de lá para o resto do mundo e os chineses esconderam e a OMS achou esse tipo de comportamento exemplar muda de ideia toda hora disse há pouco o diretor da OMS que a quarentena não pode ser radical em países pobres antes tinha dito o contrário então sempre que a OMS acha alguma coisa é melhor seguir o caminho diferente aí que você tem mais chance de acertar